e aí e aí e aí e aí bora lá né Tito quer ir lá com a gente? pô quero mas tem que guardar isso aqui vó guarda coisas erradas deixa aqui comigo tem droga hein? não não tô bota o sinto dele aí vou colocar aqui esses bagulho aí não é brincadeira ou não? como que chama aquela música do Fábio Júnior? pai pode ser que daqui algum tempo haja mais tempo pra gente ser mais alô como é que estão as coisas aí? tá tudo bem? ah tá aí tem que apresentar o irmão mais velho desse moleque agora sim e aí acho que ele vai gostar viu? tá bom qualquer coisa me liga tá? tá tô aqui na DP beijo back tchau ah porque ele tá tão pequenininho que não dá nem pra ver ele direito no bloco tá bom esse tamanho de cabeça tô vendo o retrovisor que isso? que p**** tem um caminhão aí tem nada aí tem nada aqui é pra mim também não tô vendo a sombra agora ficou pegado pro teu lado filho tá com a campainha bem aqui ó tá com a campainha pra tu ver o que que dá tem foto pai então ação agora onde que a gente tá? deixa eu ver uai tá certo? a parte aquela parte de trás? e aqui embaixo tem tem um estacionamento do mecânico ali ó mãe quer te ver triste assim não vamos ver aqui em cima? tô falando que é linda aqui em cima tem umas vozes no ouvido olha que da hora daqui a pouco seu pai mata a gente deixa ele saber que tu tá no telhado subindo o telhado não tá olha o tamanho do telhado aqui é bonito mesmo aqui de cima dá pra ficar espionando as pessoas daqui ó olha aquele moço ali deve ser a sogueira ela tá toda de branca lá aqui ó vem aqui corre eu acho que a minha mãe tem problema ô mãe oi você tá bem? tô bem você é meio atrapalhada né não não era que eu caio daí de cima não filha que eu escorreguei sem querer pro piquei o sapato é grande entendeu? agora eu vou ter que dar a volta minha mãe caiu lá na rua caiu onde? na rua tudo bem eu só caí de uma altura o que que tá com essa cara? não sei eu falei minha mãe caiu da rua aí ele veio correndo e parou ali tem de dois minutos já voltei pra casa oi satisfação Maju Maju sim prazer eu já não trabalhei tá paranei tá muito doce essas vezes o que é isso? tchau mãe tchau pai tchau mãe eu percebi que ela fez uma voz meio doce é eu também tchau viu Maju a voz dela é assim mesmo tchau pai tchau mãe tchau pai tchau mãe tchau mamãe te amo ai prazer te amo mãe Ana Montana subiu na banana brincai não vou adotar ninguém não acho interessante a hora de magoar teu filho e isso não se repita viu? se esse menino querer ser rebelde e um dia querer ser um bandidim na vida a culpa vai ser sua viu? é que você sabe que ele tratou o padrasto dele na minha frente? quem é o padrasto dele? quem é o padrasto? é o Tinho foda é você mas quem cuida é ele né? é o priquito mas ele merecia não merecia ah ele não falou nada pra você você não tá no dia a dia com ele pra você ver o que que ele é não é porque ele é um retardado que você precisa ser sem educação entendeu? filha a vida é assim as vezes tem que ser realmente educado mas se a pessoa for tão retardada ao ponto tipo assim sua capacidade de educação for levada a zero você tem que ser retardado igual também eu só falei eu só falei problema não te interessa eu só falei não te interessa pra ele nem foi tão sem educação não foi não tem uma coisa boa depois eu vou te explicar o que? sobre a madrasta dele o que que tem? calabão do céu? exato é bom manter uma proximidade entendeu? você e ela assim manter uma amizade fazer um meio de campo aí entendeu? vai que passa um pano o que que vocês querem fazer? tem uma pista ali pra nós andar de kart eu queria ser amada pelo meu pai eu também queria ser pelo meu filho mas eu já te amo já você me engana eu tenho que ir no hospital eu caí lá de uma altura ai é verdade vai lá com ela o netinho que eu vou ter uma conversa aqui com meu filho não vai não deixa vai até comigo por que? é particular você vai descer aqui não você vai descer bem aqui que eu quero escutar essa conversa que eu não quero você falando merda pro meu filho não eu não vou falar merda eu tenho que me resumir com ele vem aqui desça esse carro deixa eu não guardar o carro na garagem vai continuando ameaçar o meu filho de adotar o outro moleque não não vou precisa conseguir minha família sozinho com esse outro moleque tudo bem agora não é assim que tu vai fazer não do nada eu vou adotar um menino porque o lobinho me procura ele não procura você mas você tá mentindo porque toda vez que ele me procura ele procura você ele vai lá de dia e de tarde e de noite ele te procura procura eu procura por mim procura todo mundo e tu que não tá lá e nem eu também as vezes ai deixa eu respirar é eu ia falar isso agora nem sabia que eu tinha casado com o Emily não filho eu tenho novidade pra te contar só que não é pra você não eu já contei já contou? já ficou mudo? do irmão dele ninguém nunca mais vai fazer ele ficou bravo na hora e ficou rindo muito por dentro a mãe pensou e sim ter um outro cocudinho porque aí na escola na rua ninguém vai mexer com você sabe por quê? porque teu irmão é mais velho teu irmão gosta de briga teu irmão gosta de pegar o carro e sair do mundo furando sinal vermelho sinal no ouvido dos outros quando os outros tá errados espero que você não aprenda nada com ele e nunca mais você vai se sentir oprimido e nunca mais você vai se sentir oprimido porque esse aí ó esse aí ó eita pô esse aí do seu lado anda muito aí com o outro cocudo e até o Soares fez ele chorar viu? a última vez que ele veio pro hospital com as duas pernas quebradas mas pergunta pro Soares onde é que ele tava ontem botei ele dentro do porta-malas e ficou um tempinho lá dentro do porta-malas deixa ela lá deixa vai lá vou guardar o carro é aqui? não né? é de lá mas aí tá você sabe onde que é? eu não sei não se eu souber já teria guardado o carro você sabe muito bem que eu não venho no hospital aqui ó é aqui? é aqui ó tu gostou de teu irmão? eu não sei o que que é meu irmão eu não sei se eu conheço ele eu não lembro as estruturas do hospital hein o que que falaram aí? ah falaram que você falou ele abriu a porta ele abriu a porta é porque ele não pode entrar sem camisa no hospital só um minutinho eita eita o Bel o papel querido o papel querido você pode pôr a camiseta aí fazer o favor? moço você não pode entrar aqui sem camisa você sabe né? eu posso entrar caramba não achei ela não será que ela não tem alguma sala ali antes? eu não entendo algumas coisas nesse hospital tem cada pessoa necessidade eu deixa eu te perguntar um negócio doutora isso aqui é hospital psiquiatra? ah a gente tem aula também e aí se quiser sair da minha frente? eu vim aqui já dá vontade de matar os doutor ah o que? porque ele não pode entrar sem camisa aí a doutora foi falar você não pode entrar sem camisa aham então é o problema dela falar que eu não posso entrar é que eu já tava dentro então meu deus e aí qual vai ser? agora ela vai ter que sair vai dar ou vai descer? você não tá dando de um em um não né? ah não é possível toda vez que ele ganha dinheiro e aí olha isso eu vou levar o Robin lá pra ver o Luigi obrigado seus patidinhos obrigado agora não vai dar gosto tipo o Luigi quem que é Luigi? é é igual o Mario só que da grota misericói coca essa máscara aqui vai filho desembucha o que que tu tem? carrapato no trem eu não tenho nada tá muito calado tristeza no coração por quê? o que aconteceu? a morena te deixou? quer dizer você nem tem idade nem tem isso nem o picolinho se formou direito bom tá bom depois ainda vai jogar The Ice tá Lobin? tá daqui uma hora e meia por quê? você quer ir agora? não mas foi muito específico uma hora e meia porque daqui uma hora e meia faz oito horas que eu tô em live já dá pra jogar outro jogo tá bom assim? meu deus calma desculpa CACHÃO calma que tá doido com o meu da polícia? não do bombeiro do socorro o que vocês tem aqui? vou ver se o Luigi tá aí ele não tá aí vai embora que que vocês querem fazer agora? eu só queria entrar no carro agora aí eu tô pra vocês já sei a gente pode ver esse porto só em família né? quero a ação quero matar de tanto rir tchau 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 tchau